A gente vai tentar falar com o Marcelo Civitati. Alô, Civitati! A gente vai restabelecer o som com o Civitati na área VIP e volta a falar com ele daqui a pouquinho. Mais uma música. Michael Jackson já aparece trocado, depois de toda aquela parafernália de Thriller. Paulinho, oi! E agora ele entra com o Billy Jean. Billy Jean! Mais um ponto alto no seu show. Conexão! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. O que é isso? Tchau. 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 Michael Jackson agora e o seu passo na lua caminhando de lado no palco. Foi até o canto esquerdo do palco e agora volta para o centro do palco. Paulinho. Oi. Aproveitando a deixa que você falou em mudança agora, eu queria dizer que os ouvintes apostam que sentiu uma mudança na qualidade sonora da transmissão do show. Sem dúvida. A gente conseguiu agora um posicionamento super exclusivo dos microfones da Transamérica justamente para obter a melhor qualidade para os nossos ouvintes. Afinal de contas, Michael Jackson escolheu a Rádio Transamérica. Os ouvintes também merecem todo esse respeito que Michael Jackson colocou para a gente também. Tá certo. Mais uma vez a Transamérica invadindo as áreas reservadas do show de trã de Michael Jackson. Ok, Almir. Obrigado pela informação. Milhares de pessoas ensaiando os passos de Michael Jackson. E numa explosão, Michael Jackson simplesmente desaparece do palco. O show de ilusionismo é muito grande, é muito bonito. Michael Jackson desapareceu do palco e o palco vai se apagando agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.